E, fez-nos o favor e a bondade. 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 os Estados Unidos americanos e a Europa tenta fazer, esta gente toda que sobreviveu, tenta viver neste contexto e o contexto da sobrevivência para eles é a técnica, uma certa técnica elétrica com eletricidade, não é que agora está a surgir, portanto há um prazer tremendo na técnica e no movimento, tudo se move, tudo mexe, o cinema é fundamental e o cinema traz o modelo de uma série de ismos, como nós sabemos, que é isto que está presente, também eu vi, realmente no Mário Unido, quer dizer, é o movimento que é necessário, quer dizer, a expressão ainda é da mentalidade governista, vocês estão me ouvindo, a mentalidade governista é tão forte que nós hoje vivemos nela sem repararmos, e eu não estou a falar da corrente, e não estou a falar da corrente que é apropriada pelo Estado, que é solenizada pelo Estado, esse modernismo é o modernismo das ditaturas, não é? Porque, provavelmente, a nossa propaganda era orientada por modernistas, embora dentro da situação, mas era modernista, não é? Portanto fizeram, inventaram esta história, inventaram Salazar, inventaram uma cultura, inventaram um fascismo português, claro, não é? E foi inventado, de facto, por modernistas. E de Itália é algo que a gente sabe, não é? Que, no fundo, transformaram um bocado modelos soviéticos depois em fascismo italiano, não é? O império, outra vez, do fascismo romano, não é? Tudo isso. E o nazi, que também é um império, não é? Que também tem, precisamente, as mesmas intenções de apropriação do modernismo, para fazer aquelas coisas monumentais, etc. Bom, não é isto. Este modernismo é aquilo das ditaturas, é outra coisa. O modernismo que me interessa a mim é o que fica, de facto, na mentalidade, que é esta facilidade em fazer, por exemplo, a figura humana com traços largos, traços largos, parece-se fácil de caricatura, não é? Mas pode ser escultura belíssima e muito expressiva. Isto apareceu, realmente, o neorealismo, quer dizer, este traço, este traço rápido, não é? E muito forte e muito bem delineado e mais nada. Nada da tradição pictórica, não é? Das várias camadas, não é? São cores lisas, simples, não é? Isto, isto é modernismo. Quem vejo fora praga, compra todas as figurinhas do Homem da Rua, dos anos 30, para todo lado. E é este tipo de pintura rápida, fácil, que serve para a imprensa. É muito fácil depois passar com, não cores, não a princípio, não é? Mas depois passar para a imprensa e que não perde nada. É também a arquitetura lisa, não é? Muito lisa, muito funcional, é? Porque era funcional, etc. Bom, e coisas que nós conhecemos. O gosto tremendo pelo cinema, não é? Aquela gente vive do cinema, gasta o dinheiro que tem para ir ao cinema. E outra coisa que é dois. Canção urbana. A canção urbana nasce, precisamente, com um modernismo. E o que é? É a classe média, que vem dos campos, não é? E que vem para a cidade, e que com acordeão, etc. E que pode, nos bairros populares, faz a canção urbana. Que é uma canção que não é a canção tradicional. É tudo enterrado, é tudo novo. Tudo, no modernismo, tem de ser novo, não é? Então, é o dia-a-dia. Uma das primeiras canções, eu não tenho voz para isso, mas que é brasileira, que é 26, que viveu. Uma canção lindíssima, mas que é uma canção de café. Que é falar de café, vem ao seu empregado, paga nisto aqui, etc. Essas coisas. É a vida do dia-a-dia. E isto tudo. Canção urbana, não é? O gosto pelo circo, pelo cinema, pela... Tudo que vocês veem na exposição, faz-me lembrar o Abel Salazar. Quando passa-se a fazer divulgação, está, também, o Abel Salazar. Está, precisamente, no que o modernismo é, na mentalidade. Com as influências marxistas, vagas, não é? Para não muito seguras, mas com interesse, não é? Por tudo que é marxista, não é ainda uma corrente que se liga. Mas com influência, porque está no ar, não é? Essa coisa parece. Que são... Toda a produção do Abel Salazar, quando é expulso, não é? Ainda há anos 30, não é? E ele... é tudo barato. É um papel... O papel do livro é igualzinho à capa, não é? Portanto, são edições baratas. Isto é toda esta época. Todas as edições dos poetas, dos romancistas... Até o Abel, com essas coisas, como ele também... Também há aquelas editoras baratíssimas, que faziam as coisas muito baratas. O que interessa é chegar às pessoas. É ter público, é ser conhecido, é ser educado. E educar-se, não é? Portanto, isto... Isto... Também está... Está... Está presente, não é? No... Em todo... Em todo o movimento... O movimento que se está transformado em natalidade. E agora, já agora, eu gostava de lembrar os ícones que estas pessoas têm. São os ícones de cinema, claro. Que se vendem em postais, se vendem em ruristas, que estão em todo lado. Em fotografias. E que principalmente chega às pessoas, através dos grandes heróis dos anos 30. Que são, em primeiro lugar, o Harold Lloyd, não é? Estilmes assim absurdos americanos. Mas onde tudo acontece mal. E é o Charles Lowe, claro. E o grande ícon dos anos 30 é o Harold Charles Lowe. É uma criança. É aquela criança que depois vai estar no momento de lágrima, no fundo, não é? Mais tarde, nos anos 50, a recuperar-se, aquele menino de lágrima que está a gente depois comprado e tal e tal. Que é precisamente a mesma intenção. Quer dizer, é tocante. Quero lhe dizer, o que tem este modernismo mentalidade das pessoas? Em primeiro lugar, porque é incorpado por uma sociologia. A sociologia do feiro vai criar a sociologia do cotidiano. É um francês, não é? Mas a sociologia do cotidiano que conta o dia a dia. O que interessa é como se constrói a vida no dia a dia. E a figura número um da sociologia é o homem comum. Portanto, o homem comum é o herói, digamos assim, de toda a literatura, da pintura, da fotografia. Principalmente da fotografia. E começa a interessar realmente o que é o homem comum. Lembrem-se que estamos no tempo das frentes populares. Onde realmente entram homens comuns, também. E que mistura socialismo, as novas esquetas possíveis na época, não é? E que nos anos 30 é fundamental, não é? E a França teve, não é? E teve a Espanha também, não é? E tiveram em leste, tiveram vários ensaios em leste. Por exemplo, na República Checa, que agora é a República Checa, não é? E isto, realmente, esta ideia de homem comum, também diz muito ao que foi o fim da guerra. É que o fim da guerra, realmente, trouxe o homem atirado para o mundo, não é? A maior parte ficaram nas cidades, não vão para as aldeias, porque não têm estado tudo abandonado, mas não sabem como é, não têm notícias das famílias, etc. E, portanto, é uma nova classe que fica, de facto, a vegetar nas cidades e a tentar encontrar emprego nas cidades. E, portanto, que se informa que um homem comum quer uma vida barata, uma vida fácil e também uma vida alérgica. Toda a gente, na altura, principalmente agora, estes literatos da classe média, não é? Chamavam ao seu tempo, 30, 40, mas principalmente 30, e 20, e os finais de 20 também, a saúde nervosa do século 20. A época é como da saúde nervosa do século 20. Um bocadinho neurótico, não é? É um bocadinho, assim, de neurose nesta disposição, que leva, por exemplo, nas classes altas a ser os anos adultos, não é? Os anos adultos, não é? Os anos 20, porque têm dinheiro, etc. Mas, para a classe média, que eu estou a chamar a classe média, todos os homens de serviços, não é? Todos os homens de serviços, não é? Todos os homens de serviços, não é? Toda essa gente que agora vive na cidade, que é uma cultura urbanurbana, de facto, que interessa. Umas raízes que vêm atrás do campo, não é deles, muito presentes. Essas pessoas não acreditam, não é? Salvaram, são sobreviventes, mas não têm muita fé de poderem sobreviver. Não tanto pela guerra, mas tanto pela gripe espanhola. A gripe espanhola, toda a gente sabe, são 10 milhões de mortos na primeira guerra, 5 milhões de estropeados, não é? Na primeira guerra, e o dobro da gripe espanhola. Portanto, realmente, uma pessoa salvar-se é, assim, uma coisa difícil. Por exemplo, um herói que, em leste, foi um herói para eles, morre em 18, que é o guioma polinérico. O guioma polinérico é o indivíduo da transição, que sai do antigo para o que é moderno. Por exemplo, ele criou aquilo que vai ser a base do cansonotismo, da canção urbana que nós chamámos hoje, que é a poesia. Não poesia, mas poesia. Uma coisa mais fácil, mais simples, mais consolida, não é? Do dia a dia, lá está. Ele cria a poesia do homem comum, que é a canção urbana. Pois, que nós também temos, não é? Tivemos. Mas a nossa, por causa do fado e assim, é um bocadinho mais para o tristonho. E esta é semi-alegra, não é? Porque a canção urbana é semi-alegra. Conhecem isso até aos anos 60. Ela ainda não estava subdividida, não é? E existia e existe. E está hoje na nossa alma, não é? Que é que faz parte de nós essas coisas. Ora, vamos. Isto tudo para dizer que quem reflete mais esta mentalidade, de facto, são os toros. Porque o objeto está ali. Claro que há muito subjetivismo na tomada de posição, no ponto de vista, etc. E todas essas coisas. Mas, em última análise, a realidade é aquela. Está lá. Existe, não é? É uma figuração. A fotografia tem de ser sempre um objeto qualquer para figurar. Não pode figurar, por exemplo, o conceptualismo, não é? Tem de figurar sempre. E que fotografia existe realmente nesta época? Qual é a fotografia mais importante? É uma fotografia que existe realmente em França. Só que são homens que vêm, estes tais homens da guerra, que vêm os dois desgraçados. Eu tenho dois grandes fotógrafos da época, que ainda hoje se lêem e se vêem. Um deles é para a noite, mais, que é o Brassay. O Brassay era transurbânia. O lugar do Drácula, não é? Vêm de lá, pela transurbânia. Vocês imaginam como aquilo era, não é? Porque ele era mau. Depois há aquela queda do Império Turco. Aquelas desgraças que houve no fim da Primeira Guerra. Aquela gente que não tem lugar. Portanto, vêm vindo. Vêm vindo tudo para o Ocidente. E é esta gente, de facto, que vem da Moldávara meio diferente, não é? Do Ocidente aqui, do extremo Ocidente, da França, destes países que conhecemos. A New York, até a Alemanha, etc. Que vêm modificar um bocado este clima mental, digamos assim, do dia-a-dia, etc. E que são muita gente que perdeu a guerra, não é? Que, no caso deles, perderam a guerra com os tubos, foram profissionados. Bom, esse, o Brassay, vai ter, vai ter. Hoje ainda se vende muitíssimo bem. Tem fotografias lindíssimas que tocam a confluência da luz e da sombra, não é? Um negro muito carregado, assim como a Molda. Um negro muito negro. E depois um branco, também assim, bastante branco. Não cinzentos à versão, só preto e branco. Mas fortíssimas as imagens. Que vão ser copiadas em todo o mundo. Isto é nos anos 30 e 40. E depois, o que é mais popular, que se vende em postais por todo lado, e que vêm em todas as revistas, e que enche a revista que se vendia mais em Portugal, era vir, que vinha francês, anos 30, não é? Depois acho que vai ser a parte de emoção, claro. Mas ao princípio, nos anos 30, é Ísis. Ísis é um Moldavo. Moldavo também vem para Paris, também é residente em Paris. Ísis tem fotografias lindíssimas de crianças. E quase toda a fotografia deles, de facto, são fotografias de crianças. Principalmente daquilo que vais fazer moda. Que é a cultura de rua. Porque a escola que a gente viu, não é? E sabe como é a escola, era um drama. Era positivista e dura, não é? E portanto, todas as crianças da escola, escapavam-se e pediam à escola. E depois havia as próprias crianças da rua, que não iam à escola, de facto, e que atraíam os outros da escola. E que eram pessoas que estavam sempre a trabalhar, nem que seja naquele sistema de exploração infantil, que é o que está. As mães, os pais, todos os amigos, etc. A criança está ali em casa para fazer recados. Portanto, ir para a rua e perder-se e jogar um pião aqui, não é? E tal, no sul. E é esta cultura da rua que atrai, de facto, os fotógrafos. E, portanto, atrai todos nos anos 30. Ísis está cheio destas fotografias também a jogarem, a brincarem no chão, com coisinhas, etc. Ísis é muito lírico, não é? Como tivemos há bocado... O modernismo está sempre a hesitar entre o romantismo e o realismo, não é? No meio daquilo, não. Mas acaba por ser, digamos assim, o modelo dos fotógrafos, então de crianças, do mundo inteiro. Ísis é o modelo básico. Depois, já depois da Segunda Guerra, ainda dentro deste... Estamos a falar deste timing, não é? Vai aparecer um francês, o Boise Nô, que está agora... O vulgaríssimo é aquele que tem o beijo pelo rapaz e rapariga no fim da guerra, não é? E que é inventado. Mas que tem muitas crianças... Há muitas crianças da escola, que estão assim a olhar para o relógio, a apanhada a olhar para o relógio, não é? Martinho Diro, um rapazinho que vai na rua com um automóvel a brincar e que para. Assim, muito aborrecido, olhar para um grande carro que está no passeio. Os meninos a brincar na rua, andar em bicicleta, triciclo, não é? E outra puxar. Esta cultura da rua que é a cultura que se podia fazer quando havíamos autobus na rua, não é? Não é o espaço da cidade que dão cultura da rua. Antes, a cultura da rua era de toda a cidade, porque não havia cabos com a frequência que agora há. Portanto, podia-se perfeitamente. Eu morava na Foz, perto do Porto, só com ruas com árvores. E toda a gente brincava na rua quando era pequena. Se íamos do colégio, íamos todos para a rua, não é? Era mesmo assim. Futebol, corridas, etc. A cultura da rua é a cultura das crianças. Realmente tem-se de trocar esta movimentação agora de transportes, não é? É perigoso, etc. Por isso, o que é que eu quero dizer com isto? É que há uma fragilidade na criança. Criança que substituiu a Idade do Ouro, antes da Idade do Ouro, das origens, que se tinha até ao princípio do século XX. E depois os mitos, o estudo, a ciência dos mitos começou a derrubar a ideia da Idade do Ouro. E então, começar a ver como aquilo, a repetição sistemática, era um processo de conhecer o espaço ambiente de cada sociedade. E por isso os mitos estão agora a ser um bocadinho ultrapassados no princípio do século XX. Já sabem disso, o Fraser, aquela gente toda que se liga com isso. Então, é engraçado como, de repente, toda a literatura e a literatura científica, inclusive, troca o mito da Idade do Ouro pelo mito da criança. Da criança com a inocência. Idade da inocência e ao mesmo tempo do futuro. José Rodrigo Miguez, devem se lembrar, tem um livro que ele publica em 1960 e que se chama A Escola do Paraíso. Tem lá uma frase que mostra essa diferença. Claro que o livro passa-se no princípio do século. Aquela criança é a história de uma criança, enquanto criança acaba com os 12 anos ou 11 anos. A história não avança mais. E que se chama A Escola do Paraíso, que é uma piada sobre a ideia de que a criança é inocente, não é? E depois, digamos assim, essa inocência é por uma escola das pessoas à volta. É uma escola que vai criando aquela inocência. Não é só elas serem ainda, saberem nada, mas é que há uma rodona em volta das crianças que as separam do ser adulto, não é? É uma criança em miniatura, é uma criança ainda inocente, muito tempo, e que depois, quando é adulta, fica mal. E ela prova ali como aquele desgraçado, durante aqueles 12 anos de vida, a Escola do Paraíso é uma anodota. Quer dizer, é o mundo, é Lisboa, em transição com as crises que tiveram, desde o franquismo até o assassinato do rei, e depois a república, e outras coisas todas. Quer dizer, tudo a correr mal, como pessoas que vêm do campo, não é? E ficam lá. E depois, a certa altura, o pai, que é a tal classe média, que é o, como é que ia dizer, o, como é que chama isso? O, como é que chama isso? O recepcionista de um hotel, o hotel de primeira, assim, portanto, ao gosto. E depois, o filho, que o via muito, era para muito, tinha pai e 11 anos, e diz-lhe que, que, se o tempo voltasse outra vez, era o tempo que era com... Se o tempo voltasse outra vez do que era antes, e tal, e tal, e tal, quando era tudo bom, porque a mãe tinha sido uma família mais razoável com a mulher, e agora não tinha. Talvez volte outra vez atrás, e tal, e tal, e tal. É o bem dos livros, é sempre. É sempre que as coisas voltam para trás, e em linda chegaremos à idade, aquilo que eu queria dizer, idade do ouro. E o pai, estávamos em 1960, quando escreveu este livro, mas... E o pai diz-lhe, não, 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 não há idade do ouro, não há coisa dessas, nada disso. A única coisa que há é, é criança, ir-se habituando e ir conhecendo toda a sua volta. Portanto, lá dentro, precisamente, da ideia que se tem... E o José Miguel não é, verdadeiramente, o neorealista, não é? É um indivíduo de um contexto ocidental, não é? Podemos chamar, e não, e não, verdadeiramente, neorealista. Portanto, é isto, é isto que eu vejo nestas fotografias. Aqui as fotografias que puseram, lá dentro, eu tive de isolar, não é? Esta lindíssima, que eu gosto muito de Constantino, não é? Adol, conhecem-me, já sabem. Esta é uma fotografia composta. Uma fotografia em que se diz ao menino, não é? Como deve estar, como deve colocar-se. É uma fotografia sensível. Esta sensibilidade é modernista, não é? Não é uma sensibilidade de lição. De tentar mostrar que as coisas estão a correr mal e que é preciso mudar, não é? Não é o sentido de mudança. É sensibilidade orgânica. E isto faz parte de modernismo. É sensibilidade geral. Da mesma maneira que as melhores fotografias que há de criança cá, aqui vocês têm umas duas lá, lá dentro, é a de João Martins. Este aqui é o sapateiro. Ele tem outras fotografias. Esta não é a mais feliz, que são umas depois sobre a criança. São as melhores fotografias que há em Portugal sobre criança. E, de facto, ele publicou uma coleção enorme dos putos, não é? Que vem em todo o lado. São, de longe, as mais sensíveis das fotografias sobre crianças que há. E ele é um reacionário de marca. Que dá completamente a situação. Primeiro nos jornais de reação. Foi que tirou as fotografias de montagem ao Salazar. Eram sempre as mesmas. Salazar não queria tirar todas as fotografias, não é? Então, ele tirava, montava, sempre que havia um eixo, uma das listas, não é? E colocava lá o Salazar no meio, não é? Fazia a coisa incrível que é publicar fotografias que, de facto, eram fotografias dele, mas de filme. Filmes em que apareciam vianeses e não sei o quê. E, depois, enviava-os para os boletinhos do Joganda Nacional, não é? Para os boletinhos de fotografia dele, de Joganda, que tinham muitas fotografias dele, não é? E mandava fotografias dizendo, tipo de mulher portuguesa. E era um dos personagens dos filmes. Sabem isso? A Bíblia Talares mostrou uma série delas. É o máximo que, de facto, um fotógrafo pode fazer. Quer dizer assim, de destruição de imagem, digamos assim. Bom, portanto, o que eu quero dizer é que é muito difícil nós encontrarmos apenas só... Abel Rodol, que é um dos melhores fotógrafos aqui que há, não é? O Leão de Castro também, não é? Faz fotografias, também é muito bom. Mas o Abel Rodol é, excepcionalmente, um bom fotógrafo. E eu tenho coisas fantásticas que são, especialmente, neorealistas. Que é a exploração das menas de um mar, não é? E isto é um notável trabalho neorealista. O experimento é chamar a atenção, e chamou a atenção aquilo, não é sobre o sofágio de satisfação. Por isso, isso sim é neorealismo. Agora, a sensibilidade que eles mesmo, todos eles... Até os novais, que são do sistema, uma porcaria de uma fotografia tradicional, de estúdio, não é? Que nós também nos todos queríamos sentar. Até eles começam, a certa altura, também a fazer fotografias sensíveis. Fotografias assim, com esta fragilidade, com esta... Enfim, esta sensibilidade, é um olhar sensível sobre a criança, de facto. Que se tem, e que é o contexto todo do mundanismo. Que é o contexto do homem comum. Portanto, não se admirem de ver as fotografias de João Martín ali, porque é preciso. Porque, de facto, o tempo tem estas nuances, assim, estranhas. Que se fazem fotografias, que apontam com o sapateiro, que apontam para a exploração infantil, etc. E tudo isso. Mas, quem a fez é por sensibilidade. Mas a sensibilidade não é necessariamente uma coisa de intenção, é uma coisa de pele. Não é? E, portanto, a sensibilidade está no ar. E daí, esta, vou falar. Não quero perder mais tempo esta gente a pôr aqui. Estes esperados. Pronto. Muito obrigada. Espero aqui. Obrigada. 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 Obrigada.